O governador João Azevedo anunciou Centro de Hemodiálise para o Vale do Piancó e reforma e ampliação do Hospital Distrital de Itaporanga. É o que garante João Azevedo agora, em áudio e em vídeo, no programa Olho Vivo. Primeiro, foi uma alegria muito grande poder receber 20 prefeitos, alguns vice-prefeitos, outros secretários de Estado representando alguns prefeitos que não puderam vir. Mas a grande maioria dos prefeitos de uma região tão importante economicamente para o Estado, culturalmente para o Estado e que nós tivemos a oportunidade de discutir, claro, as políticas públicas do governo, principalmente na área de saúde, educação e de enfrentamento e a convivência com a seca, no momento em que o Estado passa por uma situação, eu diria, de dificuldade com relação à segurança hídrica, até porque as chuvas chegaram esse ano numa quantidade muito pequena, trazendo problemas sérios, inclusive para regiões como a do Brejo. Mas nessa reunião, com todos os prefeitos do Vale do Piancó, o tema principal foi realmente a saúde, em que houve uma reivindicação por parte de todos os prefeitos para que no Vale do Piancó fosse instalado o centro de hemodiálise. Esse centro de hemodiálise, só também para avisar que, em função dessa demanda, nós já determinamos a Secretaria de Saúde para começar a organizar esse centro de hemodiálise, ou a sua instalação, ou a sua referência, a contratação de hemodiálise através do Estado, para que a gente possa atender e evitar o deslocamento das pessoas, que tem que fazer esse trabalho de deslocamento, ter essa, eu diria que é mais uma rotina desgastante para o paciente, se deslocar distâncias grandes, como de Conceição até Paz, para fazer hemodiálise. Então, a população do Vale do Piancó pode ter certeza que nós já estamos tomando providências para que o centro de hemodiálise chegue o mais rápido possível. Com relação a uma outra demanda, foi a reforma e ampliação do Hospital Distrital de Itaporanga, o Hospital José Gomes da Silva. Esse hospital, inclusive foi informado durante a reunião, ele consta já do projeto de ampliação e reforma do Projeto AMAR, que é um projeto feito com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que nós estamos já implantando esse projeto. Lá no caso do hospital, já está em fase de projeto e detalhamento para que a gente possa licitar e realizar essas obras. Uma outra demanda foi também com relação à instalação de uma UTI móvel para que pudesse ficar sendo utilizada em toda a região. Nós estamos levantando essa demanda porque nós não disponibilizamos, nós não temos disponibilidade nesse momento dessa UTI, mas estamos tomando providências para tentar viabilizar. Mas dessas três pautas, duas já estão devidamente encaminhadas e a terceira, logicamente, nós vamos buscar a solução.